E o Ministério da Saúde atualizou o número de ocorrências de microcefalia relacionadas ao vírus Zika. Até o dia 19 de dezembro, foram informados pelos estados 2.782 casos suspeitos. O verão é época em que o transmissor do vírus, o Aedes aegypti, se reproduz mais facilmente por causa do acúmulo de água das chuvas. Por isso, o governo está intensificando as ações contra o mosquito. Em todo o país, 266 mil agentes comunitários de saúde vão intensificar o trabalho para eliminar os criadouros do Aedes aegypti. Eles vão trabalhar junto com agentes de combate de endemias e com o exército e vão reforçar as orientações aos moradores e identificar focos de larvas. No período de férias e de festas de fim de ano, quando mais pessoas viajam e chove mais, aumentam as chances de procriação do mosquito. Nós temos solicitado a todos os estados, como disse o secretário, de realizar o primeiro ciclo de visitas domiciliares e visitas aos imóveis, a 100% dos imóveis, até o final de janeiro. Contando com isso, além dos agentes de combate às endemias, com as equipes de saúde da família. E foi publicada uma portaria pelo Ministério da Saúde, estabelecendo como tarefas para as equipes da saúde da família, também aquelas relativas ao controle de vetores, especialmente no que refere à orientação das pessoas para a eliminação de criadouros e à identificação de situações que podem merecer uma visita técnica diferente para a aplicação de larvicida. O Ministério da Saúde também está reforçando orientações para os hemocentros para evitar a transmissão do vírus Zika em transfusões de sangue. Os doadores que foram infectados pelo vírus não podem mais doar sangue por 30 dias depois da recuperação completa. Além disso, quem teve febre, diarreia ou manchas na pele, como as provocadas por sarampo, até 7 dias depois da doação, deve comunicar ao hemocentro. Com essa informação, será possível o hemocentro, como todo sangue doado é rastreável, nós podemos fazer o acompanhamento daquele possível receptor que tenha recebido um sangue doado por alguém que tenha, no momento da entrevista que foi feita da doação, ele não tinha nada, mas que desenvolveu nos 7 dias subsequentes da doação.